Olá, aqui é o Túlio Faria do Webplano. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de dica. No vídeo de hoje, a gente vai continuar aqui o nosso PubSub, tá? Então, a gente vai continuar aqui a construção desse pattern, tá? Então, a gente já tinha construído dois métodos, o subscribe e o publish, e agora a gente vai construir os demais. Então, o unsubscribe e o emit, pra gente poder enviar uma mensagem pra mais de um canal, por exemplo, também, tá? Então, é uma coisa bastante legal que a gente vai fazer aqui. Bom, primeira coisa, vamos fazer o unsubscribe, tá? Então, imagina que eu não queira mais que um channel, por exemplo, receba... Aliás, uma função seja chamada dentro de um channel. O que eu posso fazer? Eu posso dar um unsubscribe nela, tá? Então, olha só, vamos fazer aqui um const unsubscribe. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar o channel name e a função aqui também, né? Que é o meu callback. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso remover esse callback de dentro do channel. Então, o que a gente poderia fazer aqui? Const index é igual. A gente pode procurar aqui em channels, channel name, ou vazio, e aí a gente procura aqui index of callback, tá? Vamos dar só um console.log aqui pra gente saber index, se a gente conseguiu achar ele aqui ou não. E eu vou chamar aqui, né? Vamos colocar pra fora aqui o unsubscribe. Só pra gente saber qual que é o índice dessa função, tá? Então, eu vou passar a instância dele aqui e a gente vai descobrir qual que é o índice dela. Vamos ver se funciona. Pra poder fazer isso, o que a gente tem que fazer? Essa função aqui, ó, ela tem que ter... Vamos colocar ela aqui um nome const... Vamos pôr fn aqui. Então, a gente tem que criar um nome do lado de fora pra ela. Vou pôr aqui fn. Futebol, e aqui a gente vai colocar fn message. Só pra gente ver. Node.pubsup. Então, fn, beleza? Então, qual que é a ideia aqui agora? A gente vai dar um unsubscribe em fn, tá? Então, socket.unsubscribe. Qual que é o nome que a gente colocou? Futebol. E fn. Vamos ver aqui. Opa, channels are defined. Opa, inverti aqui, né? Aqui é channel name. E aqui é channels. Invertido. Deixa eu dar uma limpada aqui. Então, olha só. Ele ficou na posição zero. Então, o que que a gente vai fazer? A gente pode utilizar o splice, né? Pra fazer isso. Então, vamos lembrar aqui o que o splice faz, ó. Então, a gente pode pegar aqui. Channels. Na posição. Channel name. Ou, aliás, né? A gente pode pegar. Esse cara aqui. Const. Vamos pensar. Não, vamos fazer com splice mesmo. Então, tem esse cara aqui. Index of. Vamos fazer aqui. Se. Index. Maior ou igual a zero. O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer um splice. Vamos. Vamos relembrar aqui o splice. Então, channels. Na posição channel name. Ponto splice. E aí, a gente tem um número de início, que é o index. Quantos que eu quero deletar? Um. Tá? E vamos dar um console.log pra gente ver o que acontece aqui. Então, vamos lá. Vamos rodar novamente. Então, olha só. Depois que eu dei um subscribe, ó. Ele já tirou pra gente aqui, ó. Ele já apagou do vetor ali. Então, agora a gente só tem um desse cara. O que a gente poderia fazer também é colocar o unsubscribe, por exemplo, no intervalo. Então, ele vai executar uma vez. E aí, sim, ele vai dar um unsubscribe, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, ó. Então, vamos supor, ele roda uma vez. E aí, depois eu posso tirar o unsubscribe, fazer um unsubscribe dele aqui, ó. Então, vamos ver se funciona. Então, olha. Ele rodou uma vez. Rodou uma vez. Depois ele não rodou mais, ó. Então, a gente já conseguiu tirar ele aqui. Então, funcionou. A gente já tá funcionando aqui. Então, a gente pode tirar a escada aqui e tirar daqui também. Opa. Então, olha só que legal. A gente já tem unsubscribe, publish e subscribe. O emit, vamos chamar ele de diferente um pouquinho? Vamos chamar ele de broadcast. Vamos supor que eu quero mandar uma mensagem pra todo mundo, tá? Então, const broadcast é igual somente, aliás, somente message. Qual que é a ideia do broadcast? Ele vai mandar pra todos os canais, tá? Então, o que a gente pode fazer? Channels. Channels é um objeto. Então, tem que fazer o object.keys de channels. Vamos lá aqui. Então, o object.keys em channels, depois, ponto map, channel. E aí, o que eu posso fazer aqui? Eu já posso fazer direto, né? Eu posso chamar o publish direto. Então, publish e channel e message. Vamos ver se funciona. Tá, então. Beleza. Ah, a gente tem que chamar, pelo menos uma vez, aqui o broadcast, né? Então, vamos chamar aqui, socket.broadcast. Message.broadcasted. Vamos espalhar em todos os channels. Na verdade, foi essa aqui. Aqui, o broadcasted. Então, funcionou direitinho. Tá certo que a gente tem mais de um channel. Deixa eu ver. É, vamos colocar mais de um channel aqui. Só pra gente saber. Volley. Volley. Então, se a gente tiver mais de um channel. Ó, ele foi no Volley também. Então, olha só. A gente já tem aqui, basicamente, uma estrutura de pubsub, né? Então, construída. Qual que é a dica aqui agora, se você quiser utilizar ainda mais isso? Você pode colocar uma camada aqui, pra rede, por exemplo. Então, você pode fazer isso pra uma comunicação de rede. Funcionaria muito legal, tá? Então, é uma utilização bem interessante. Ou ainda, você pode, se uma biblioteca que você estiver utilizando de comunicação não tem essa funcionalidade, você pode criar isso em cima dela. Que também vai ficar bem legal, tá? Então, você pode filtrar na comunicação e fazer a implementação do publish, do subscribe, etc. Então, você pode construir uma mensagem que tem um formato seu. E, a partir dela, você constrói essa arquitetura de pubsub, tá? Então, é bastante legal. É uma forma que é utilizada no Socket.io, por exemplo, tá? Então, fica bastante fácil aí de ser utilizado. E dá pra gente abrir um pouco mais a cabeça aí de possibilidades aqui de patterns com JavaScript. Bom, pessoal. É isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, comentar, mandar pra um amigo. E se você não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever agora. E também já clica no sininho pra receber sempre as nossas últimas novidades. E eu vejo você num próximo vídeo. Até mais.